Opa, pegando o gancho lá do vídeo anterior, né, a gente vai aprender aqui o setup do computador para rastrear o mini, tá bom? Tá vendo aqui é um celular Samsung, né, ó, aí ele tem que estar com o coteador ou a rede de dados habilitada para usar o operador de celular, como aqui é indoor, não vai pegar, somente o celular, tá, ou a rede Wi-Fi, ó, aqui é o software, né, ó, em Google, encontre meu dispositivo e aqui é o link do site, ó, vou colocar ali embaixo no vídeo aqui para a gente ver também, vou rastrear, tá vendo, esse é o link do site, e aqui, ó, você vai digitar a sua conta no Google aqui, ó, o mouse, tá vendo aqui, ó, o mouse, você vem aqui, ó, é por aqui que você vai achar, tá vendo, ó, o celular a gente chama David, aí eu vou dar um OK aqui e ele vai rastrear, ó, tá vendo, ó, tá rastreando e rastreou, tá vendo, ó, a polpa, ó, ele já posicionou aqui, tá vendo, ó, o celular, e vamos dar uma cidade para a gente usar como exemplo aqui, ó, vamos usar uma cidade para o presidente prudente, você vai vir nesse nível aqui, ó, 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 de ruas e imóveis, você vai até que saber que imóvel que tá, aqui é a descrição do imóvel, as dimensões do imóvel, e agora o setup do celular vai ser assim, ó, você vai vir no celular aqui, ó, habilitar o Wi-Fi, no caso a gente tá indoor, né, mas você vai habilitar o Wi-Fi, aí você vai dar um zoom aqui, ó, um zoom, um link, habilitar aqui a rede de dados, para ele ter acesso à internet móvel, né, mesmo na rua, cada celular muda a configuração, mas o descritivo é o mesmo, ó, tá vendo, dados móveis, e aqui é o símbolo para GPS, vai ter que estar ligado também, e no celular, você vai vir aqui, ó, acesso aqui, cadê as conexões, a parte de contas, acessibilidade, gerenciamento, eu sou meio legal, essa parte aqui, configurações do Google, aí você vem aqui, ó, conta Google, aqui que você vai cadastrar seu e-mail e senha, que é o mesmo que você vai rastrear por aqui depois, tá vendo, ó, o Wi-Fi está ligado aqui, ela também está usando o Wi-Fi, ó, what for, vou vir aqui no celular, aqui, ó, o Wi-Fi aqui é o mesmo, tá vendo, vou desligar o Wi-Fi aqui, ó, como a cobertura aqui é ruim do celular, eu vou pedir para ele localizar que ele não vai achar, ó, tá vendo, visto pela última vez, vou dar um clique aqui agora, ó, dei um clique aqui, para ele atualizar, tá vendo a bateria do celular, para ver se ele consegue, no caso aqui, ó, como eu disse que o Wi-Fi não tem cobertura do celular, ele perdeu a conexão de internet do celular, com o software aqui do computador, que está no Wi-Fi também, tá, o computador tem que ter acesso à internet, também, para poder linkar os dois, tá vendo, ó, perdeu o link, ó, agora eu vou ligar o celular, aqui o Wi-Fi do celular, ó, vamos voltar aqui, ó, eu vou ligar aqui, ó, dei um toque aqui, liguei, ó, tá de rosco aqui, ó, deixa o dedinho, tá sujo aqui, ó, liguei aqui, ó, ele ligou, aí vem aqui, ó, o software atualizou, ó, dispositivo fora de alcance, como eu liguei o Wi-Fi agora, vou pedir para atualizar, ó, vai atualizar, atualizou, atualizou a bateria e disse por última vez, e já posicionou no mapa aqui, ó, tá bom, ó, legal, né, então, recapitulando, ó, o celular tem que ter acesso à internet e acesso a redes móveis, o GPS tem que estar ligado e o celular aqui tem que ter uma conta Google, tá, e visto aqui, ó, aí aqui você vai escolher o usuário, ó, como tem vários usuários cadastrados nesse computador, eu vou rastrear um outro usuário aqui, e ver, ó, olha que legal, ó, ele vai pedir o código do aparelho, tá vendo, ó, aí ele mostra a linha do tempo, atualizou, ó, a bateria desse aparelho aqui, como a gente está no mesmo ponto, o Wi-Fi é o mesmo, a bateria está melhor, está 50% e vou voltar lá, como a gente está no mesmo ponto aqui, vamos ver no mapa aqui, quer ver? é isso aí, ó, tá, posso atualizar o outro, ou de novo ele estava aqui mexendo, ó, essa vibração que ele já localizou, está vendo, não, vai para o dispositivo, ó, já atualizou a bateria e tudo, dá um zoom para a gente ver no mapa aqui, e é isso aí, né, então, recapitulando, ó, aí pela conta do Google que você vai cadastrar aqui, está fora de zoom aqui, pela conta do Google aqui, tem que ter Wi-Fi no computador, ou internet móvel, né, e o celular vai ter que ter, ó, com o Wi-Fi ligado, e com a rede de dados móveis para você acessar externamente, né, e o GPS ligado, e uma conta cadastrada no Gmail aqui, uma conta Gmail com senha, que é a mesma que você vai cadastrar aqui, digitar o e-mail e senha para você poder localizar, tá bom? E é isso aí, gente, muito obrigado, eu espero ter ajudado, já tem gente ganhando dinheiro com isso daí, rastreando caminhão, cargas perecíveis, né, combinado com alguma pessoa freelancer aí, a pessoa fala, ó, vou viajar para outro lugar, me rastreia aí, paga 200 reais que ela rastreia, se ele sair fora da rota, da rodovia, o cara já liga para a polícia e fala, está em tal bairro, em tal cidade, tal rua, e por favor manda uma viatura lá, que está com problema lá, tá bom? E é isso aí, espero ter ajudado aí, um abraço aí, obrigado, meu amigo do canal aí, que solicitou aí uma explicação aí, espero ter ajudado aí e orientado melhor dessa vez. Vou deixar linkado os dois vídeos, esse e o outro vídeo lá. Um abraço e até a próxima aí. Valeu aí. Olha o link e o nome do software aí. Software de rastreamento grátis aí. Grátis não que você paga o celular, paga a conta do Google, paga acesso à internet, né, mas, bem ou mal, o software de rastreamento é livre. Um abraço e até a próxima aí. Muito obrigado. 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 Obrigado.